Fala hein galera, mais um vídeo aqui no canal, seu nome é Deus, isso é pra vocês e manos, eu vou trazer aqui mais um vídeo de FxRacer E hoje a classificação da Bélgica galera, a classificação da Bélgica Vamos aqui manos, dificuldade e dificuldade, vou te derrapar fora da pista, desativado Vamos lá, opa, correntinha de classificação, aqui, duro, é tudo equilibrado né, quase que eu ia errando aqui né, por pouco Mas vamos lá, classificação da Bélgica Tá valendo a poliposição aqui na Bélgica Vamos aqui, comecei o copo errado já né Mas meio que esse primeiro tempo aqui meio que não vale né Opa, calma Vamos lá, isso, boa Na cautela Ai caramba Vamos lá Oh caramba Barrichello, olha só, Barrichello Na primeira posição, ele aqui tá com a poliposição Olha só o Prost Vamos lá Não tô quase acabando aqui essa primeira volta Que é a pior de todas né Até porque a gente começou Bom Parado Já, mas como assim, já consegui a primeira posição Fácil, desse jeito Nossa senhora 1,16 Eu ainda vou tirar tempo E muito tempo Já foi aqui pro lado Já foi aqui pro outro Já foi aqui também Já foi aqui também Já foi E caramba Agora a gente começa a se arretar aqui Vamos lá Aqui vai dar em torno de 1 minuto e 10 Vamos Aqui vamos pra terminar Faltar esse mais uma volta Agressivo e retas Vamos lá Eu vou trocar esse pneu Pra gente começar Aqui a próxima volta O melhor possível Vamos lá Será que eu vou ser campeão No SBK16 Em vez do episódio de hoje Né Que eu vou lançar Vou postar Provavelmente Bem depois No GP da Bélgica Fiquem de olho Fiquem de olho Vamos lá Pra um Tinho na volta Né Tentar marcar o tempo Bem melhor Calma Fiquem de olho Boa Isso Vamos lá Vamos fazer Essa volta aqui O mais rápido possível Pra eu bater Né Esse Esse récord Vem, mano Vem, ó Tá fácil Aqui Essa corrida Essa curva Mais a outra Parece até que é Ruge Aqui Aqui Caramba E vou mostrar Como durei o tempo Mas vamos lá, hein E bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dá like, favorito Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ainda Ativa o sininho E as notificações Para você ser notificado Dos próximos vídeos E atualizações Aqui no canal Eu vou ficando por aqui Sem nada Se falando Fui Tchau, pessoal Até o GP da Bélgica E manos